Na parte da manhã, atividades lúdicas realizadas na APAI de Governador Valadares. A sede no bairro Vila Bretas foi marcada por algumas ações e parceiros ajudam nessa rotina de inclusão social. Muita festa, alegria e dose moderada de competição na dinâmica de estourar os balões dos colegas enquanto tentam preservar o balão que segura. Além dessa ação, o esporte também era pauta. Teve circuito, passar embaixo da corda, uma espécie de boliche improvisado e muita inclusão. Tudo isso faz parte de um projeto desenvolvido por alunos da UFJF, Campos de Governador Valadares, em parceria com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A satisfação da Laila resume bem o que este amparo inclusivo representa na vida dos assistidos da APAI. Ela participou de todas as atividades e fez questão de destacar os benefícios que sentiu diante do cuidado com a saúde física e mental. Eu estou achando das atividades muito maneiras. Eu mais coisei da corrida. Foi muito legal, muito maneiro. Da bola, da bexiga, de tudo. Essas atividades realizadas aqui contribuem para o desenvolvimento da saúde mental das pessoas com deficiência intelectual. A liberação de endorfina provocada pelos exercícios e que é um hormônio responsável pela sensação do prazer pode ocasionar um estado de bem-estar e felicidade, além da calma. Essa prática é tão importante que pode também reduzir os sintomas de ansiedade, por exemplo. Nós primamos pela formação dos nossos alunos. Então, esse aluno que está aqui hoje participando das atividades, ele vai levar essa experiência, esse conhecimento, esse planejamento que ele fez para a vida profissional, que vai se multiplicar para várias outras pessoas com deficiências intelectuais e outras deficiências. O projeto é diversificado. Além dos alunos de educação física, estudantes de vários outros cursos também se propõem, dentro das áreas que atuam, a realizarem eventos como o de hoje. A coordenadora da APAI celebra com muita alegria essa parceria e ressalta o papel humano das pessoas. A FJF é parceiro da gente, tem mais de cinco anos, está quase chegando aos seis anos também dessa parceria. Então, é sempre importante, igual o pessoal que está aqui do educação física, poder inserir mesmo, tanto os assistidos no meio social, quanto a sociedade no nosso meio, né? Para poder mostrar que eles têm capacidade, dentro das limitações deles, têm as suas potencialidades. O encontro de hoje recebeu também alguns integrantes da Associação Santa Luzia, do bairro São Pedro. São internos que, em alguns casos, não têm base familiar estabelecida na cidade e são assistidos pela instituição. O seu divino era um deles. A cadeira de rodas do idoso não foi impedimento para que ele atuasse nas dinâmicas. Muito pelo contrário, a inclusão social se fez presente. Nós trabalhamos mesmo a inclusão social, a gente quer que mostre para a sociedade que eles sejam realmente inseridos na sociedade. Então, assim, é um meio que pode mostrar para todo mundo que eles têm esse potencial e que a sociedade pode estar nos ajudando também, comparecendo, trazer novas ações, novas parcerias também para a instituição que trabalha principalmente com a pessoa com deficiência. E aí E aí